homem é encontrado morto enrolado ao lado de um motel põe as imagens aí o corpo de um homem foi encontrado cadê o corpo do homem meu filho olha aí o carro do IC já tá dentro do frigorífico o corpo dele né o 12º batalhão esse motel gente o corpo foi encontrado enrolado em um lençol ao lado de um motel no bairro do tabuleiro dos martins nesse domingo militares do 12º batalhão foram foram acionados para a ocorrência e confirmaram o fato né a vítima estava em volta em um lençol lonas dentro de um córrego apresentando cerca de 20 perfurações por arma branca isso quer dizer que ele foi faqueado o que teria motivado a motivação e os suspeitos serão investigados pela autoridades policiais as informações estão no relatório do centro de integração de operações de segurança pública se o esp se você tem informação quem executou esse senhor com várias facadas do lado de um motel será que ele estava dentro do motel com alguém e esse alguém retirou ele do motel e jogou e jogou ele do lado ou executou dentro do motel tirou do motel e jogou fora para tira que que você acha o cara tirar o corpo é difícil tem câmera tem tudo eu acho também você fez perícia criminal foi você já visitou né sua esposa sabe disso você não foi você não foi com a piriguete não né meu amigo o e em casa sai dinho bom e aí